Contagem regressiva para a data que é a segunda colocada no pódio nacional de vendas, o Dia das Mães. Grande parte do comércio varejista quer colher os resultados investidos para este período. E nesta reta final, ânimo em vender não falta. Os responsáveis pelas vendas desta loja do ramo de produtos cosméticos estão com boas expectativas para esses dias que antecedem o Dia das Mães. Kits especiais são apenas uma das novidades. A gente fez bastante kits promocionais, com perfume portado, linha de cabelo, produto para o corpo, sabonete, várias coisas que as mães adoram. Ainda segundo a gerente, muitos clientes já garantiram os presentes. Já desde semana passada a gente já está tendo bastante procura, já está tendo muita venda de kit, muita coisa bacana. Nesta outra loja no shopping da cidade, calçados e acessórios femininos. As vendas já apresentam resultados positivos. A gente já percebe o momento do crescimento das vendas, já uma procura. O brasileiro ainda deixa para a última hora, mas assim, já tem as pessoas que são precavidas, que já tem o costume de procurar antes. Assim ele pode escolher com mais calma, ter as opções, ter as numerações adequadas. Então já é um convite até para as pessoas poderem virem antes, que assim tenham melhores opções de escolha. O Dia das Mães é a segunda data que mais movimenta o comércio varejista, perdendo apenas para o Natal. E as vendas neste shopping de Governador Valadares devem aumentar em até 12% em relação ao mesmo período do ano passado. É o que prevê o empreendimento. Nós estamos com expectativas bem positivas em relação ao ano passado. Esse ano nós estamos com expectativa de um aumento de 12% a 15% nas vendas. E as lojas estão preparadas para receber esses clientes com o estoque todo renovado. Para despertar ainda mais a atenção dos clientes, o shopping lançou uma campanha voltada ao Dia das Mães. Ser Amor, Ser Você, nas mesas da Praça de Alimentação e na entrada do estabelecimento, o anúncio da campanha. Essa campanha é especial para as mães, para homenagear as mães nesse dia. Além disso, nossas lojas estão todas preparadas com presentes especiais que os filhos poderão comprar aqui no shopping. Por ser uma data tão especial que é o Dia das Mães, todos os anos nós fazemos sim uma campanha em homenagem ao Dia das Mães. E cada loja também faz a sua campanha individual.